O Canoeiro Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, cole a rede, o canoeiro puxa a rede do mar Vai ter presente pra Chiquinha, ter presente pra iaia, canoeiro puxa a rede do mar Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, cole a rede, o canoeiro puxa a rede do mar Vai ter presente pra Chiquinha, ter presente pra iaia, canoeiro puxa a rede do mar Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, cole a rede, o canoeiro puxa a rede do mar O Canoeiro puxa a rede do mar Louvado seja Deus, ó meu Pai Louvado seja Deus, ó meu Pai O Canoeiro O Canoeiro, bota a rede, bota a rede no mar O Canoeiro, bota a rede, bota a rede no mar O Canoeiro, bota a rede no mar Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, cole a rede, o canoeiro puxa a rede do mar Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede Ô canoeiro, puxa a rede do mar Vai ter presente pra Chiquinha e ter presente pra iaia Canoeiro, puxa a rede do mar Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede Ô canoeiro, puxa a rede do mar Ô canoeiro, puxa a rede do mar Ô canoeiro, puxa a rede do mar